Miss Bumbum, quando que foi entrar Miss Bumbum depois disso? Miss Bumbum 2012, porque 2011 eu participei, não ganhei, por causa do laque que craquelou meu bumbum Maravilhosa história E eu já tinha pousado nua com Mulatnet, porque eu fui musa do Kuduro, né? Isso E aí eu fui capa da sexy, daí eu, no segundo ano eu participei de novo e fiquei em segundo lugar Quando eu ganhei o segundo lugar, eu pensei, na hora sim, eu vou beijar a terceira Mas veio do além, é isso? Vou beijar a terceira? É Mas a terceira também era sangue nos olhos, creio em vocês Porque essa é a famosa mulher, sangue nos olhos Eu acho que quando a mulher que tá em concurso de beleza, ela quer ser famosa Pode ser o concurso mais simples, ela pode falar que não, mas ela quer sim Pode ser o Miss Brasil, ela quer, porque senão ela não tava ali, né? Porque na hora, o que que eu pensei? Na hora do concurso que eu ganhei em segundo lugar e ela na terceira Eu pensei, vou dar um beijão de língua nela Mas não foi no concurso? No concurso Foi na hora? Isso Foi quase aquela outra da Miss lá, que ela focorou na outra Tipo isso Tipo isso, na hora eu pensei, eu pensei, poxa, como é que ela é a campeã? Como é que eles vão olhar pra mim? E o bumbum dela era muito pior que o teu, Anderson E eu já tinha saído em notícia beijando meninas em balada, por exemplo, eu pegava minhas amigas e dava beijo Daí o paparazito fotografava Era pra isso Dava home de site, então eu sabia, eu pensava assim Você não tinha desejo? Não Era tudo tipo business, aí você vai lá, olha só que safadinha, gente, maravilha Daí eu fiquei pensando, como é que eu posso fazer isso, continuar? Render mais um pouco, vamos render essa notícia Aí eu conversei com a Camila na época, nem eu e nem ela, a gente gostava de menina Mas eu já tinha ficado com mulheres, né? Mas eu nunca gostei assim Tinha ficado, tinha tido aquele desejo na infância, mas nunca se pediu de bom Isso, nunca namorei mulher Na prostituição ali Na prostituição com casais, né? Com a minha amiga, mas nunca, tipo, namorar uma mulher Isso nunca Não, não, isso nunca E aí eu disse pra ela assim, vamos fingir que a gente é namorada Porque isso vai dar notícia, a gente vai conseguir dar entrevista E a gente começou a fazer, dar entrevista dizendo que a gente tava namorando Tudo Só que antes disso a gente foi pra, acho que foi santo, se não me engano Foi pro litoral Aí a gente, é que é tanta coisa na minha cabeça que ficaram puxando a memória E aí a gente, eu paguei na época o paparazzi e paguei o barco Aí eu fingi um namoro ali com ela, né? A gente criou aquela cena e daí foi capa até no The Sun Internacional Tá? Você fica um ano mantendo a sua fama graças ao ego, né? Ao ego E só essas... Toda semana eu pensava em alguma coisa Uma coisinha, sempre tava causando um burburinho Isso, aí vou pra Paris e fotografo de biquíni na Torre Eiffel Vou pra Nova York e pra Times Square Aí o policial tem e eu fotografo junto E você ia de fato? Eu ia Com o dinheiro de prostituição? Sim Chocado, chocado Viajei pra vários países, vários